O que é a irrenunciabilidade do poder? Com coerção em cima do povão. A hora que ela viu que ela está errada com coerção e coação, ela muda. Então o processo todo é de autocracia, totalitarismo, a imponência do processo, a prepotência. O negócio é sair disso. E outra coisa, uma pessoa quando chega nesse nível, ela começa a estudar o que é hegemonia, por exemplo. Uma boa parte de tudo que se fala de hegemonia, eu também não trouxe errado. É uma condição errada. Então o estudo tem que ser estudado. E o Valdo, você acha que dentro da comunidade, aqui da gente, ainda tem muita gente que não abre mal de ser poder? Olha, o poder é uma das coisas últimas, igual o temperamento que a pessoa abre mão. Você vê que todos os conflitos interinstitucionais que nós temos é devido ao poder. O poder é terrível. O ciúme, por exemplo, às vezes existe por causa do poder. A vaidade existe por causa do poder. A inveja aparece por causa do poder. A insegurança existe por causa do poder. Então um monte de coisa nesse sentido. Como é que a gente pode ajudar uma pessoa que fica tão evidente que ela não está querendo abrir mão do controle, do poder que ela tem? É expor para ela fatos que sejam mais ou menos palpáveis e que ela possa entender e que sejam lógicos. E outra coisa, dê o resultado dos fatos. Mostra para ela os prognósticos. Se você fizer isso, vai acontecer isso. Se você fizer isso, vai acontecer isso. Você escorta aí. Abre mão. Dê o que você quer. Com isso você pode soltar a pessoa, porque ela vai ver o que ela quer. E vale sempre que tem uma pessoa que não abre mão do poder, necessariamente ela tem algum grau de agressividade? Ela é o Rottweiler. O Rottweiler que dá a mordida e não solta. São 300 quilos de força. Tem que sair com um pedaço que ele mordeu. É aquilo que o povão já não fala em Rottweiler. Ele fala assim, é o cachorro que não quer largar o osso. Entende? Mas essa agressividade é sempre evidente? Ou não? Não sempre. Às vezes, quando ela cresce, não tem jeito de esconder, né? Ela é óbvia. Até... O senhor não está. A Laura tinha colocado a questão do poder das pessoas, né? Renunciar o poder temporal é o maior poder evolutivo que nós podemos exercer? Depende, né? Porque às vezes você era da plebe, você não precisava, não tinha poder nenhum. Se você tinha poder só sobre os cachorros, nem renúncia nenhuma. Para você saber qual é o seu nível, o seu universo de poder. Você mexe aonde? O que você faz, né? Até onde vai? Isso aí é que importa. Por exemplo, os evoluciólogos, os serenões, fizeram esse... Abriu mão desse poder. Não, não. Eles não pensam mais nisso. Uma pessoa, quando começa a mexer muito com o estado de personal, já começa a ver que o poder do processo da energia tira todo o poder burro da aparência. Então, por exemplo, uma pessoa já com a desperdicidade, ele já não pensa mais no processo de poder. O poder é o crédito que a pessoa quer ter, da fama, da celebridade, do domínio, do prestígio, esse impacto social da situação. Isso não tem nada. Se a pessoa começa a mexer com o estado de personal, essas coisas começam a morrer. Agora, Eliel, por quê? Porque o estado de personal leva a pessoa para a multidimensionalidade. A multidimensionalidade faz a pessoa entrar no parapsiquismo. O parapsiquismo vai mostrar que a pessoa é multidimensional, que ela não é o corpo. Então, ela começa a pensar, poder aqui, que poder besta é esse? Todos nós aqui estamos sob um poder da vida humana terrível. O que é que tem poder sobre isso? Veja bem, você passa algumas horas e você morre de fome. Se você ficar alguns dias aí sem tomar água, você pode morrer. Se você tapar o nariz e fechar a boca, meia hora você morre. Que poder besta é esse? Tudo isso aqui é limitado. Isso que eu chamo da imperfectividade, ou a imperfexolândia, a deficiência holândia. Então, uma pessoa começa a ver a multidimensionalidade, vai ver que toda essa defesa de poder que tem, é defesa da fraqueza. Entende? É defesa da doença. É defesa do pior. Falta inteligência nisso. Agora, a multidimensionalidade, o parapsiquismo, coloca isso às claras. Val, a gente não pode confundir também a questão de poder e responsabilidade, né? Porque não pode abrir mão da responsabilidade também. E, dependendo da função, tem o poder em cima disso. Tem. Isso aí já é outra coisa. Mas, agora, o que ele está perguntando é o poder em si, né? Já bala. Agora, outra coisa. Tem um negócio pior ainda, uma terceira condição. Ninguém vive sem poder. Todo mundo tem algum poder. Mesmo que seja pequeno, mas tem. No mínimo, você tem poder sobre o seu corpo. Você está entendendo? Você tem poder, por exemplo, para ver se você come isso ou não. Não, não me interessa. Eu quero aquilo. Não, não vou beber isso. Eu quero beber aquilo. Olha o poder. Estude o poder. É o direito que você tem. Então, vamos estudar agora. Direito e poder. Como diz o Nordeste, é o poder. Lá do Senado, é o poder. Esse aí é que é um negócio difícil. Entende? Justamente, aproveitando o que Loche falou a respeito da responsabilidade. No processo de liderança, tem algumas questões que realmente sejam irrenunciáveis para o líder? São. Não tem jeito. Se ele quer matar os outros, ele é que deve ir lá. Agora, ele vai colocar o cara tudo no buraco? Se o assassinato é particular, a guerra é dele. Agora, ele vai colocar todo mundo numa guerra universal? Então, esse é que eu chamo, é o ditador, é o louco, é o Stalin, Mao Tse-Tung, Paul Pote. Foram os piores do século passado, não é que eles falam? Vamos pensar. Professor, aqui. Agora, a gente tem que falar mais é no poder negativo. E não na responsabilidade do cara que está na liderança. Porque o maior defeito, o maior erro, é o maior desvio, é o abuso do poder. Não é a responsabilidade. Olá, meu público-alvo intermissivista, seis da matina, aqui no sítio do Piatã. Eu gostaria de dizer que nem todo intermissivista é aquele ser consciencial robotizadinho, como muita gente imagina. E uma pessoa pode ficar desperta, mesmo usando a camisa da marca adidas e gostando de futebol. Esse foi o recado que eu gostaria de falar para as pessoas que são mais bobocas, no ponto de vista da evolução consciencial. Não se esqueça, seja uma pessoa cética, otimista e cosmoética. Porque na vida existem muitas coisas negativas, muitos padrões baratrosféricos. Então, a pessoa necessita ter essa reflexão para não deixar a vibração baixar. Então, a pessoa necessita ter essa reflexão para não deixar a vibração baixar. Então, a pessoa necessita ter essa reflexão para não deixar a vibração baixar. A pessoa necessita ter essa reflexão para não deixar a vibração baixar.